Sua marca vai ser um sucesso com Jaime Troiano e Cecília Russo. Cecília, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Jaime. Olá, Milton. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Já aprendi muito com vocês e uma das coisas que eu aprendi com você é que a marca tem que saber dialogar com o seu cliente, com o seu consumidor. Quando nós falamos em diálogo, nós estamos falando na linguagem que nós utilizamos, no vocabulário, nos códigos que nós temos. E isso tem que estar muito próximo, porque eu fico imaginando que, às vezes, você sofistica tanto a sua fala e você deixa e esquece do seu interlocutor, que é o seu cliente. Perfeito, Milton. É bom a gente ter essa convivência há tanto tempo aqui que você já está um expert em marcas. Mas acho que você tocou num tema que é importante, que é o seguinte. Se a gente tem alguma coisa para traduzir para um consumidor, se a gente quer passar uma mensagem, uma das coisas que a gente precisa saber é, será que essa mensagem está no mesmo nível de entendimento, está no mesmo nível de vocabulário do emissor e do um lado, e o receptor do outro? Porque tem muitas vezes que a empresa usa um nome técnico e assume, por exemplo, que o consumidor saiba. Gente, consumidor é uma pessoa, é um leigo, ele não participou da construção daquele produto que pode ter um nome técnico. Então, assim, é importante esse refinamento, esse alinhamento do vocabulário que você usa. Recente, nós fizemos um estudo sobre alimentação. E agora, em alimentação, a cada dia que passa, parece que tem um ingrediente novo, né? Que surge, que está na moda e que faz bem, além disso, né? Sem dúvida. Então, assim, ele é feito de farelo de trigo, ou ele é feito de farinha de amaranto, ou ele é feito de farinha de arroz. E tem aqueles outros que caem em desgraça também, né? Os outros alimentos que, de repente, caem em desgraça, aí voltam depois, né? É, mas quando eu estava falando disso, era muito para assim, será que o consumidor entende o que, quando a gente fala de farelo de trigo... Qual a diferença que existe? Aliás, até hoje, muita gente tem dificuldade para entender, nós temos dificuldade para entender, quando se fala produto é diet ou produto é light, qual é a diferença? E, às vezes, a empresa usa isso como se todo mundo soubesse. É diet, é light, é zero, é sem açúcar, é com redução de gorduras, é de gordura hidrogenada, é de gordura não saturada. Veja, eu mesma estou falando aqui e eu não tenho certeza desses termos. Então, é importante a gente pensar nas marcas também com caráter pedagógico. Eu estou falando aqui de alimentação, mas eu poderia estar falando de termos técnicos, por exemplo, na área de informática, na área de TI, na área de equipamentos médicos, na área de equipamentos de tecnologia. Eu estou lembrando um pouco aqui, aqueles manuais de instrução que a gente recebe, que eles falam a língua de quem escreveu e de quem entende daquele assunto. Quando eles falam a minha língua de quem é completamente leigo naquilo. Bancos, muitas vezes, fazem isso quando tratam de investimentos. É tão complexo aquilo. Fala a minha língua. Talvez eu invista mais. É verdade. Tem um exemplo, até bom exemplo de banco. Tem um exemplo de um cliente nosso da área de banco, que para falar de um assunto de dívidas e renegociação, ele usou uma pessoa comum para trazer essa mensagem. Uma pessoa que tinha passado por essa questão da dívida e renegociação com o banco, porque era alguém que sabia o que era e queria traduzir com palavras fáceis. É isso que eu estou falando, porque marca depende. Ela só existe se ela faz sentido para o outro lado. Jair, o que a gente pode fazer para esse diálogo ficar melhor? Eu acho que a gente precisa se colocar no sapato do consumidor. A gente precisa ouvi-lo mais. A gente precisa afastar a vaidade corporativa. A gente precisa entender qual é o grau de alfabetismo de linguagem, de alfabetismo visual que as pessoas têm, para que haja esse tipo de equilíbrio, esse tipo de compreensão. Eu me lembro, eu gosto de citar coisas históricas, porque eu acho que sempre ajuda muito, os missionários jesuítas, quando vieram ao Brasil no século XVI, Nóbrega, Anchieta, etc., você sabe o que eles fizeram para poder conversar com os índios? Foi. Eles aprenderam a falar tupi e fizeram uma peça de teatro em tupi para poder se relacionar com... Esses caras nos ensinaram o seguinte, eu só posso falar com o outro quando eu entendo muito bem qual é o nível de alfabetismo e de compreensão do outro. E nem sempre a gente faz isso. Por quê? Porque muitas vezes você usar palavras difíceis, você usar um glossário técnico, é uma forma de imposição de autoridade. Pô, esse cara entende esse assunto. Eu não sei o que ele está falando, mas parece que o cara entende. E aí complica esse diálogo. Qual é a nossa marca de hoje numa linguagem que o nosso público certamente vai entender? Fácil, tá? É sempre a gente pensar em trazer a nossa mensagem na melhor tradução para o seu consumidor. Combinadíssimo assim. E o que você pensa sobre esse assunto? Compartilhe conosco, numa linguagem que a gente entenda também. Escreva para a gente. marcasdesucesso.com.br É o nosso e-mail. Se quiser conversar pelo Twitter, vá no nosso Twitter, o arrobajornaldacbn, usando a hashtag sua marca.